Hoje é dia de falar aqui no canal sobre o ibuprofeno. Pra que esse medicamento serve? Quais as contraindicações? Quais os efeitos colaterais mais comuns? Se você quer conhecer um pouco mais sobre essa medicação, o vídeo de hoje é pra você! Eu quero começar com as indicações desse medicamento e também o mecanismo de ação. Pessoal, o ibuprofeno é um medicamento anti-inflamatório não esteroidal. Está envolvido com a inibição da síntese de duas enzimas, a cox-1 e a cox-2, que estão associadas com a produção das prostaglandinas e essas moléculas estão também associadas com a dor, com a febre, com a inflamação e por isso esse medicamento tem atividade anti-inflamatória, analgésica e também antitérmica. O ibuprofeno pode ser utilizado pra várias indicações, como dor de cabeça, dor de dente, dores musculares, depois de operações. Então se tem uma dor ali leve a moderada, o médico ou mesmo o farmacêutico pode indicar aqui esse medicamento. E quem que não deve, quem que é contraindicado a utilizar o ibuprofeno? Pessoal, gestantes e mulheres de amamentação, por falta de pesquisa, crianças que têm menos de 6 meses também não devem utilizar esse medicamento, de 6 meses a 2 anos somente com prescrição e orientação médica, pacientes que têm problemas de gastrite, problemas de hemorragias, aqueles que também têm problemas renais, hepáticos e cardíacos graves também não devem fazer uso desse medicamento. E também aqueles que têm alergia a outros medicamentos dessa mesma classe, como por exemplo o ácido acetil salicílico. Se você tem alergia a esse medicamento, não é indicado a usar também o ibuprofeno. Além disso, indivíduos que estão com suspeita de dengue, porque se ele de fato estiver com dengue, pode potencializar a capacidade de hemorragias. Então está suspeitando que está com dengue, não pode ser utilizado também o ibuprofeno. E para terminar, eu quero chamar a atenção dos efeitos colaterais mais comuns desse medicamento. Pessoal, os principais estão associados com o nosso trato gastrointestinal, como náuseas, dores mesmo no estômago, enjôos, constipação, mas o paciente pode sentir dor de cabeça, tontura, coceiras e também retenção de líquido. Eu quero perguntar para você no final do vídeo, já utilizou o ibuprofeno? Tem uma boa experiência ou não? Deixe aqui para nós nos comentários, que nós também queremos saber a sua experiência. Espero que o vídeo de hoje tenha te esclarecido e até o próximo vídeo.